Se quiser exclusividade, é só na LF Funk Vai DJ Gouveia Disposição ela tem de monte Saiu de casa, quer trombar o bonde Nos melhor acesso, o que eu te ofereço Loira da bunda gigante, feito big Acho que é silicone, quero ela por perto Gato, eu me perco Briso no dente branquinho, cabelinho loirinho do trale Daço fui pra leste, acho que eu trompo com aquela danada E ela toma dose de gin Pois ela se acabe Quer vir pra minha casa, pra dar uma sentada E foi assim no quartinho que toda aconteceu Ela por cima de mim, na tchaca da puta minha pica bateu E foi assim no quartinho que toda aconteceu Ela por cima de mim, na tchaca da puta minha pica bateu E foi assim no quartinho que toda aconteceu Ela por cima de mim, na tchaca da puta minha pica bateu No quarto escuro tudo aconteceu Me empolguei, você nem percebeu Tu tava sentando por cima do cara que tu nem sabia se era só seu Você tentou, mas não esqueceu Vários momentos que ela já viveu Você tentou, mas não esqueceu Vários momentos que ela já viveu Você pode sentar, pra quem tu quiser Mas ninguém te comer melhor que eu E foi assim no quartinho que toda aconteceu Ela por cima de mim, na tchaca da puta minha pica bateu E foi assim no quartinho que toda aconteceu Ela por cima de mim, na tchaca da puta minha pica bateu E foi assim no quartinho que toda aconteceu Ela por cima de mim, na tchaca da puta minha pica bateu